E aí, Hildamon, tudo bem? Tudo. Pô, cara, eu tô precisando de dinheiro. O que a gente vai fazer hoje? Não sei. Bom, já sei. Vamos tentar farmar alguma coisa nesse jogo? Vamos. Então, bora lá. Já sei o que eu vou fazer hoje. Eu vou... É, eu vou tentar farmar uns Teras no Kimeramon. É, no Kimeramon. Vou tentar farmar no Kimeramon, cara. Eu tô precisando de Teras. Lá dá um dinheiro bom? Dá um dinheiro bom. Então vamos pra onde? Pro Kimeramon. Vamos pra Dark Tower, né? Que aí, sabe. Vamos lá. Simbora. Então, né? Tô achando que esse jogo... É, pois é. Esse jogo tá trolando. Eu acho que eu levei descer. O que a gente faz agora? Ah, que da hora. Bom. Pelo visto, eu não vou poder farmar no Kimeramon, né? É, Hillamon. Não conseguimos, cara. Levamos descer. Na primeira vez que a gente tentou já logar no mapa, já levamos descer. O que a gente vai fazer agora? Se a gente tá levando descer? Já sei. Vamos farmar itens de evento. Ah, itens de evento. Beleza. Vamos farmar os itens de evento, então. Vamos lá, né? Porque pra isso o jogo não cai, né? Eu acho. Então vamos farmar um item de evento aí. Então vamos lá, Hillamon. Vamos farmar item de evento. Seja por isso. Nossa. Será que tá demorando pra responder, né? Que estranho. Nossa. Por que tá demorando desse jeito? Não está respondendo? Só pode ser, na verdade. É, Hillamon. Parece que nós temos que... Nós temos que virar uma coisa melhor. Vamos... Já sei. Vamos tentar a EDG. Bom, então vamos lá numa EDG Easy, né? Pra poder dar uma farmadinha, né? Tem que dar uma farmada. Se não, sabe como fica. Então, simbora. Vamos lá. Tentar uma EDG Easy aí. Meu Deus do céu. Não tô crendo nisso. Really? É. Mais um DC. O negócio tá difícil. Bom, galera. Um pouco de brincadeira à parte. Vamos falar sério agora. O jogo tá feio. Tá ridículo. E a realidade do D.M.O. é essa. Você tenta fazer alguma coisa. E você toma a DC. Você tenta farmar. Você toma a DC. Você tenta fazer a EDG. Você toma a DC. Eu pergunto pra vocês. Que tipo de pessoa consegue jogar um jogo. Que toda hora você toma o desconect. Você troca de mapa. Você toma o desconect. Sabendo que o jogo. São mapas separados. E você precisa entrar no portal. Pra poder passar pro outro mapa. E você vai e toma o desconect. Tem que ficar abrindo o jogo toda hora. Tem pessoas que não tem computadores bons. Pra poder ficar abrindo. E fechando o jogo toda hora. A buca o computador. Às vezes até reinicia. Não é o meu caso. Mas eu sei que tem. Porque eu já tive um computador assim. A pior parte que isso começou há 3 semanas. Com aquele evento lá do Super Starmon que fugiu. Enfim. Quando eles atualizaram o Antimaco pela primeira vez. Começou esses DCs desnecessários. O jogo já está morrendo. E eles começaram com essa porra desse DC. Você não consegue fazer nada. E você toma a DC. A única coisa que me vem à cabeça. Com eles sabendo sim desse problema. Eu vou deixar aí na tela um print. Mostrando que o GM sabe desse problema. Há 2 semanas. Agora 3 né. Já é sábado hoje. Tem quase 3 semanas aí. Que tem esse problema. Na última atualização. Eles não consertaram. Deixaram o problema. Aí esses dias aí. Eles fizeram mais uma atualização de emergência. De 1 hora e meia. Pra consertar um bug de dinheiro aí. Na Steam. Enfim. E. Não consertaram de novo o problema. Continua a mesma merda. Ah. O servidor está instável. Que não sei o que. Não está instável. Não tem jogador pra isso. O DMO só declinou. A partir do momento que lançou o servidor Omega Mon. Por exemplo. Só declinou. Nós tínhamos 3 mil a 6 mil jogadores simultâneos em cada servidor. Agora nós temos 300 mil. É muita pouca coisa. Tanto que os servidores não ficam mais com aquelas bolinhas laranjas. Podem ver. Quanto tempo você não vê aquela bolinha laranja no servidor. Não tem ninguém cara. Não tem ninguém. O servidor mais ativo é o Omega Mon. Mas também quase não tem ninguém. E outra coisa. Não é só descer de desconect. Como eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. É o jogo parando de responder. Antes de vocês perguntarem. Ah o problema é com o sistema. Não. Não é com a internet. Nenhum outro jogo isso acontece. Só com o DMO. E o jogo está parando de responder. Mais do que desconectando. Pra falar a verdade. Quando você tenta passar um portal de DG. Ou portal pra vir pra DAT. Pra DAT geralmente. Sempre que eu venho. Eu tomo um desconect. Só pra ficar esperto. E não é desconect. É o jogo parando de responder. Sabe aquela mensagem do Windows branquinha. Que aparece. Não sei que ele não está mais funcionando. Então é isso que acontece. Não chega nem a ser desconect. Desconect você leva de vez em quando. Mas pra provar que o servidor está instável. Se você por exemplo. Tiver no Kimera Mon. Um Vimão te bater. E você tenta entrar. Você vai levar a descer. Antes de acontecer isso. Só dava outfall. Outfall é pra você. Batch. Apertar ok. Matar um Vimão. E tentar entrar de novo. Você não consegue farmar nada. Você não consegue fazer nada. Isso é o cúmulo do absurdo com o consumidor. Tem pessoas que gastam milhões de dinheiro. Rios de dinheiro nesse jogo. Bom. A pessoa. Com todo respeito é meio burra. Mas ela gasta velho. Gasta. Cash é caro. É em dólar. Por isso que muita gente compra terra. Porque o cash é em dólar. Entende? Conversão fica bem cara. Então assim. Esse vídeo é mais pra reclamar. Eu vou tentar botar. Alguma coisa em inglês. Não vai ser o que eu estou falando. Eu não tenho certeza. Mas eu vou tentar botar uma legenda em inglês. Que eu vou mandar esse link pro GN. E ele tem que ver isso mano. Porque. Tá difícil. Tá feio. Eu estou tendo que vir aqui falar. Pro público. Para as pessoas que me assistem. Para todo mundo que segue. Nas minhas redes sociais. Que cara. Tá difícil jogar o jogo. Não tem como. E outra. Não tem como eu produzir conteúdo. Porque quando eu vou tentar produzir conteúdo. O que acontece? O jogo para de funcionar. Quinta-feira agora. Era pra ter vídeo. Eu completando as EDGs. Sem bugar. Sem fazer nada. Né. Com a Epic Party. E na hora que eu fui salvar o vídeo. Quando eu apertei em salvar. O DMO. Tava trocando de portal. E isso que ele trocou de portal. Ele parou de funcionar. E bugou. O Camtasia. E o Camtasia parou de funcionar junto. Porque o Camtasia nunca. Nunca. Tinha parado de funcionar comigo. Nunca. Então foi sim o DMO. Nunca parou de funcionar comigo. E outra. Se eles não começarem a atualizar o jogo assim. Nem eu vou ter vídeo pra postar. Porque assim. Eu não gosto de ficar fazendo muitos vídeos repetitivos. Eu gosto de fazer uma coisa nova. Que ninguém tenha feito. Algo do tipo. E quando eles fazem atualização. Tragem de mão novo. Dungeon. Algo do tipo. Eu tenho conteúdo pra trazer. E como é que eu vou trazer conteúdo de um jogo. Que não tem conteúdo. Entende? Porque o DMO. É um jogo enjoativo. É realidade. É um jogo enjoativo. Mas os games não ajudam. Sabe? A Movie Games. A Game King não ajuda. E pra quem não sabe. Esse é o problema de DC. Eu tenho certeza que eles não sabem resolver. O GM não sabe resolver isso gente. GM é intermediário entre o jogador e a empresa. Traduzindo. O que que ele faz? Ah eu vi o problema. Vou mandar pra empresa. Só que. Como é a empresa de verdade é a Movie Games. Ele mandou isso pra Coreia. Sendo que o coreano não tem esse problema. Que tá tendo aqui. Se o coreano. Vocês podem ter certeza. Que se o coreano. Se o coreano. Tivesse esse problema. Que está tendo aqui no GDMO. Ele já tinha consertado isso. Há muito tempo. Pode ter certeza absoluta. O que eu tô falando pra vocês. Há muito tempo. Porque não tá incomodando eles. Após o momento que não incomoda eles. Tá tudo certo. Porque a gente continua gastando dinheiro. Poucas pessoas online. Mas pra eles tá bom. Pelo visto né. Na minha opinião. Isso é quase uma jogada de Max. Eles estão deixando o jogo quase morrer. Pra quando lançar o APVP. Todo mundo voltar que tem um maluco. E ficar nesse hype maluco aí. Porque não tem outra explicação. Mano. Eles estão deixando o jogo. Morrer de vez cara. Tem uma época da Joy Max. Que a Joy Max. Quando. Ficou uns 6 meses. 5 meses. A Joy Max foi entregar pra Gaming King. Pra Movie Games. E ela não atualizava. O jogo fazia nada. Mas tá nesse nível. O jogo só tinha DC. E essas coisas. E tá nesse nível. O que que tá acontecendo? A gente quer respostas. A gente quer que conserte. Tá feio. É feio pro seu consumidor. Tomem vergonha na sua cara. Mano. Se eu tenho essa forma. Eu já me estressei. Não tem como farmar. Eu gastei. Já gastei dinheiro. Já. Eu passo horas farmando. Jogo se joga há anos. 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 Pra ter uma conta boa. Forte. Pra na hora de eu querer farmar alguma coisa no jogo. Pra tirar vantagem do que eu gastei. Eu não poder. Porque eu tô levando o disconnect. Pra eu tá levando. É... Eu tá gastando meu espaço da Dungeon. E eu tenho que gastar fora meu passe. Vocês lembram na minha live. Que eu tinha dois passos pra ZDGs. Que eu tava testando o negócio. Só tinha... Aí sobrou um. Eu fui entrar na ZDGs. E acabou. A porra do passo. Porque eu levei. Desconect. Então. Isso me deixa muito puto. Mas eu tenho certeza que eu... Eu... Sou um cara que... Que tô botando a voz aqui. Eu tenho certeza que você concorda comigo. Se você concorda comigo. Deixe seu comentário. Deixe seu like. Pra fortalecer o vídeo. Por favor, gente. Larga a bica no like nesse vídeo. Que é pra eles verem que vocês estão se importando com o jogo. Pra você que não joga. E acompanha o canal que eu tenho aqui. Que eu sei que tem gente. Que é assim. Por favor. Só dá like. Porque quando o GM for ver o vídeo. Ele vai ver que tem muita gente dando like. Quer dizer que ele vai ver que tem muita gente concordando. Tá? Então. É isso aí. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou e não tá no canal. Se inscreve aí. Se gostou e tá no canal. Dá like. Compartilha. Que isso me ajuda. Demais. Falou. Valeu. Até mais. Curta. A Mundo DM.